Olá, boa tarde para vocês. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira, a segunda sessão realizada hoje. A agenda foi alterada em função dos Jogos da Copa. E mais uma vez, na pauta de votações, projeto do deputado Gandini, que prevê o aumento da frota de ônibus do sistema Transcall. Acompanhe os trabalhos com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Havendo coro, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia. Consulta algum deputado se tem... Deputado Dr. Hércules. Pois é, eu quero requerer um minuto de silêncio pelo falecimento de uma amiga lá de Vila Velha, irmã da Fátima, da União dos Cegos de Vila Velha, Maria Aparecida Krauss. É uma pessoa amiga e que também a sua irmã tem um trabalho maravilhoso na União dos Cegos de Vila Velha, Unicep. Passamos, então... Tem mais algum deputado ou deputada para registrar um minuto de silêncio? Não havendo, passamos... Passar um minuto de silêncio. Só vive agora a parede. Tem 10 casos, pode estar... Améria? Por si. Secretário de Saúde. Minuto de silêncio. É isso aí. É. O Matinho está aqui no PT. É barboso. É o barboso. É o barboso. Passamos a primeira fase do expediente para simples despacho. Não há matérias a serem lidas. Segunda parte sujeita à deliberação. Acoro para votação. Indicação 4201-2022, deputado Luiz Durão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Indicação 4202-2022, do deputado Luiz Durão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Indicação 4203-2022, do deputado Luiz Durão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Sr. Presidente. Item 4. Sim. Indicação 4204-2022, do deputado Luiz Durão. Em discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Deputado Marcos Garcia, com a palavra. Gostaria de pedir, V. Exª, se pudesse fazer a inversão da fada das comunicações. É regimental. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Passamos a fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 469-2022, do deputado Gandini, que dispõe sobre o aumento da frota do sistema metropolitano de transporte coletivo integrado. Sistema Transcol. E gratuidade aos usuários do sistema nos dias em que são realizadas eleições federais, estaduais e municipais. publicado no Ares Digital do dia 20 do 10 de 2022, nas comissões em conjunto de justiça, cidadania e finanças, o relator, deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária do dia 1 de 11 de 2022. Prazo até o dia 9 de 11 de 2022. A matéria foi baixada de pauta em acordo com o autor para ajustes no texto da sessão ordinária do dia 21 de 11 de 2022. Convoco, então, a comissão em conjunto de justiça, cidadania e de finanças, relator Freitas, para oferecer, parecer oral à matéria. Deputado Freitas, deputado Freitas, deputado Freitas. No caso, eu poderia relatar, então. Vossa Excelência, com a palavra. Vossa Excelência, com a palavra. Sempre marquei atrapalhando os trabalhos. Opa, hoje o processo, o projeto anda hoje. Branco é o quê? Ausente, hein? Branco é o quê? Com frente. Com frente. Acabou o prazo, hein? Acabou o prazo. Vamos trabalhar. Olha lá, olha lá, olha lá em cima. Olha o pessoal te esperando, olha lá. Olha lá, olha lá em cima, olha lá para lá. O que você vai fazer agora? Você deixa? Você manda em mim, cara. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Senhor presidente, trata-se do item 1 da pauta, um projeto de lei de autoria do deputado Fabício Gandini, que dispõe sobre o aumento da frota do Sistema Metropolitano de Transporte Coletivo Integrado, Transcol, e gratuidade aos usuários do sistema nos dias em que são realizadas eleições federais, estaduais e municipais. O próprio autor apresenta uma emenda modificativa ao projeto que ele, no artigo 1º, a modificação do projeto, versa sobre o seguinte, fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Companhia Estadual de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado do Espírito Santo, obrigado a conceder a gratuidade aos usuários do sistema de transporte coletivo nos dias em que são realizadas eleições federais. No primeiro projeto, o deputado estabelecia aumento da frota e, na emenda dele, ele mantém a frota regular, a frota prevista. Então, dessa forma, nós identificamos constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, uma vez que não tem mais o aumento da frota nos dias de eleição. Essa a partir da emenda modificativa do próprio autor. E aí, na Comissão de Finanças, a gente encontra viabilidade de aprovação do projeto com a emenda. Sendo assim, eu relato pela condicionalidade na Comissão de Constituição e Justiça e pela aprovação nas demais comissões. É o relatório que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu passo a colher os votos e o faço na Comissão de Constituição e Justiça, como vota o deputado autor Fabrício Gandini. Vota com o relator. Deputado Vandinho Leite. Deputado doutor Emílio Maméri. Com o relator. Deputada Janete de Sá. Deputado Marcos Garcia. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Deputado Dari Pagung. Deputado Dari Pagung. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Matéria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Com a Comissão de Finanças. Deputado Marcos Madureira. Licenciado. Deputado José Rocha Esmeraldo. Deputada Janete de Sá. Com o relator. Deputado doutor Emílio Maméri. Com o relator. Deputada Dilce Espíndola. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Matéria também aprovada na Comissão de Finanças. Comissão de Cidadania. Deputado Luciano Machado. Com o relator. Deputado Bruno Lamas. Com o relator. Deputada Janete de Sá. Com o relator. Deputada Irine Lopes. Nossa ministra. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Também com o relator. Matéria aprovada. A unanimidade das comissões reunidas. Devolvo a vossa excelência. Matéria aprovada com a emenda, senhor presidente. Deputado Freitas. Eu ia passar para a Comissão de Infraestrutura, mas eu estou aqui, deputado Chambinho, está pedindo para a vossa excelência também relatar na Comissão de Infraestrutura. Eu mantenho o relatório pela aprovação com a emenda modificativa do relator. Coloco em discussão na Comissão de Mobilidade, não havendo quem queira discutir, como vota... Deputado Marcelo Santos, está em representação. Deputado Alexandre Chambinho, vota com o relator. Deputado Marcos Garcia, vota com o relator. Matéria aprovada também na Comissão de Mobilidade. Devolvo a vossa excelência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, com emendas. Uma emenda. Com emenda. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a Comissão de Justiça para a redação final. Deputado Andari, eu quero que confirme a minha presença, por favor, inclusive o meu voto na Comissão. Fica registrado, deputado Janete. Convoco o deputado Vandinho. Deputado Janete, a vossa excelência poderia relatar a redação final na Comissão de Justiça? Relate-se, por gentileza. Bom, trata-se do projeto de número 469 de 2022. Relatamos pela aprovação da redação final, conforme votado nessa Casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Gandini? Com relatora. Deputado José Esmeraldo. Deputado Marcos Garcia. Com relatora. Deputado Marcos Garcia, com relatora. Deputada Dilson, é membro da Justiça? Ah, está aqui, desculpa, gente. Marcelo Nontar, Rafael Favato, como vota? Relatora. Deputado Emílio. Aprovada por unanimidade, senhor presidente. Devolvo a mesa. Em votação, a redação final. Os deputados com a própria maneira como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a Secretaria para extração dos autógrafos. Passamos ao item 2. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 274 de 2022 do deputado Sérgio Majeski, que acrescenta inciso ao artigo 28 da lei 5.471 de 97, permitindo que os recursos financeiros repassados aos conselhos de escola sejam utilizados para o pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartorárias referentes ao seu registro estatutário e suas alterações. Publicado no Ars Digital do dia 13 de 6 de 2022, na Comissão de Justiça, o relator deputado Gandini se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria e o prazo é até no dia 29 de 11 de 2022. Então, convoco a Comissão de Justiça, deputado Gandini. Senhor presidente, eu vou avocar a matéria, convocando já a Comissão de Justiça, se dá pela constitucionalidade da mesma, seguindo a orientação da Procuradoria, da nossa Procuradoria. Apesar de ter um registro aqui que o projeto foi vetado duas vezes já pelo governo, acredito que pode haver mudança de entendimento, tendo em vista, inclusive, que tem um parecer da Procuradoria dessa Casa, que auxilia a compreender que não há problema nenhum em relação à competência. É simplesmente uma autorização para que, dentro da verba que já existe, que já está disponibilizada para a escola, possa ser feito o pagamento de um registro estatutário da própria escola. Então, não vejo nada de mais, acho que é justo, inclusive, melhor do que ficar dependendo da burocracia geral do Estado, a gente ter autonomia para cada escola resolver as suas pendências em relação à cartório. Então, parabéns ao deputado Sérgio Magés, por dar pela aprovação. Vou colocar a matéria em discussão. Deputado Gandini, gostaria de discutir. Deputado, olha, os projetos anteriores não eram idênticos a esse. Os projetos que foram vetados, e até hoje a gente não entende como, eram projetos que pediam a isenção dos cartórios para fazer o registro. Como parece que sempre há uma proteção dos cartórios, alegando que haveria um prejuízo na arrecadação, como se isso fosse uma coisa milionária, já existe uma lei de isenção, por exemplo, feita aqui por uma ex-deputada, que agora não me lembro, mas que ela fez uma lei dessa em relação a questões ambientais, a órgãos ambientais e tal, e que foi aprovada. Uma lei idêntica, pedindo isenção, e que já existe. Mas essa nunca passou. Não passou nem no governo Artung, nem no governo Casa Grande. Era pedindo isenção. O que nós estamos fazendo agora, e o que o senhor pontuou aí, é pedindo que os recursos que a escola recebe possam ser usados para pagar essas taxas. Por quê? O que acontece hoje? O conselho de escola é que é responsável por gerenciar esses recursos. E aí, para fazer o registro de atas em cartório, as escolas não podem usar esse recurso. Então, assim, de onde elas vão tirar dinheiro se o único recurso que elas têm é esse recurso que elas recebem do Estado ou do governo federal? Então, as próprias escolas, às vezes a diretora tem que tirar do bolso, enfim. É um negócio completamente descabido. Então, o que nós estamos fazendo agora é apenas pedindo para que os recursos já existentes na escola, os recursos que as escolas já recebem, nós estamos pedindo, como nos dois que foram vetados, isenção dos cartórios, que seria muito óbvio que pudesse ser aprovado também, mas que possa usar os recursos já existentes. Então, assim, não é uma questão de aumentar a despesa para a escola, não é uma questão de aumentar a despesa para o Estado, é tão simplesmente livrar as escolas de uma coisa que elas têm que fazer constantemente, quer registrar atas em cartório e não sabe de onde tirar o dinheiro, porque pela lei vigente, elas não podem tirar o dinheiro do PDE ou do PDDE. Então, o que nós estamos pedindo agora é só para que as escolas possam usar esse recurso para pagar as taxas cartorais, nada mais do que isso. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não havendo, vou colher os votos da Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandir Leite. Deputado, doutor Emílio Mameri. Com o relator, deputada Janete Sá. Com o relator, deputado Marco Garcia. Com o relator. Deputado Marcelo Santos. E deputado em representação, deputado Marcelo Santos, deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Tendo maioria na Comissão de Justiça, devolvo a mesa, senhor presidente, para prosseguir a matéria. Obrigado, deputado Gandini. Convoca a Comissão de Educação, deputado Bruno Lamas, para relatar a matéria. Assumo a Comissão de Educação, a quórum. E o relatório é... tem como base o relatório da Comissão de Finanças, senhor presidente. Deputado de Justiça, deputado Gandini. E eu coloco em discussão, em votação, como voto, deputado Quintino. Deputado Sérgio Majeski, contra o relator. Com o relator. Deputado Sérgio Majeski, pela Comissão de Justiça. Então, a favor, deputado Majeski. Deputado... Dari Pagum, que está presidindo. Deputado Renzo Vasconcelos, com o relator. Vou ler mais um voto, senhor presidente. Deputado Luciano Machado, com o relator. Matéria aprovada. Eu devolvo a vossa excelência. Obrigado, deputado Bruno Lamas. Convoco a Comissão de Finanças para oferecer, para esse oral matéria. Deputado Freitas. Deputado Freitas, é regimental. Preciso dizer daqui, senhor presidente, porque a taquigrafia precisa que tenha o som, o alto e bom som, para que fique registrado nos anais dessa casa através da taquigrafia. Eu vou prevalecer do regimento e do prazo para me relatar a matéria. É regimental. Passamos ao item 3. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 135 de 2018, do deputado Sérgio Majeski, que altera a lei 9.462 de 2010, que institui o sistema estadual de unidades de conservação para criar a categoria de unidade de conservação denominada Estrada Parque Estadual. Publicado no álice digital do dia 21 de 5 de 2018, parecer 161 de 2022, a Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Na Comissão de Meio Ambiente, o relator deputado Bruno Lamas se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria. Passo, então, a convoca a Comissão de Meio Ambiente para oferecer, parecer oral, matéria. O presidente é o deputado Rafael Favato, mas a relatoria é o deputado Bruno Lamas. Sr. Presidente, meu prazo é até segunda, vou prevalecer o prazo regimental. Só um minuto, deputado Bruno. O prazo era hoje de manhã, deputado Bruno, acho que é na comissão. Deputado Bruno, já encerrou realmente o prazo, seria até na sessão ordinária de segunda-feira. Não, é de segunda, mas como nós transferimos para hoje de manhã. A Comissão de Meio Ambiente, Sr. Presidente, presidida pelo nobre deputado, deputado Rafael Favato, a quórum, projeto de lei número 135, de 2018, deputado Sérgio Majeski, a Comissão de Justiça já opinou pela sua constitucionalidade, é uma alteração da Lei nº 9.462, que institui o sistema estadual de unidades de conservação para criar a categoria de unidade de conservação denominada Estrada Parque Estadual. O relatório dessa comissão é pela aprovação, e eu coloco em discussão. Não haveram quem quer discutir, como voto o deputado Favato, com o relator, como voto o deputado... a deputada Eridem Lopes, com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo, com o relator e deputado Gandini. Colher mais um voto, deputado Marcos Garcia, com o relator, matéria aprovada na Comissão de Meio Ambiente, e eu devolvo à mesa. Obrigado, deputado Bruno. Convoca a Comissão de Infraestrutura para oferecer para esse oral matéria. Deputado Chambinho. Presidente, eu vou prevalecer do prazo da referida matéria. Obrigado, deputado Chambinho. É regimental. Passamos ao item 4. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 17 de 2019, do deputado Sérgio Majeski, que dispõe sobre o direito de receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha em igual quantidade. O consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda no prazo de validade vencida. Publicado no Álex Digital do dia 5 de 2 de 2019, em anexo, por se tratar de matéria correlata, projeto de lei 37 de 2021, do deputado Alexandre Chambinho, que determina que todos os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo, que forem flagrados vendendo produtos fora da validade, forneçam gratuitamente igual produto aos consumidores. Parecer 24 de 2021 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade, com emenda sugerida pela Procuradoria da Casa. E parecer oral da Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação do projeto, assim como em relação à emenda aditiva 02-2019, de autoria do deputado Fabrício Candine, bem como a emenda 03, sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, prejudicado o PL 37-2021, apensado ao projeto. Existem emendas sugeridas pela Procuradoria e de autoria da deputada Janete Sá e do deputado Gandine, anexado ao projeto, para serem analisadas pelas comissões parlamentares. Na Comissão de Finanças, o relator, deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria. Convoca, então, o deputado, a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, para oferecer, parecer oral a matéria. Relator, deputado Freitas. Tem que relatar, tá? É o último dia. Está bem? Som, som, ó, estava desligado lá, você viu só, Marquinhos? O sol é terrível, moço. Senhor presidente, eu estou enxergando bem, eu estou vendo o melhor prefeito do Estado do Espírito Santo no plenário da Assembleia Legislativa. É motivo de comemoração. O prefeito Bruno Araújo está no segundo mandato, o prefeito teve 80 e carqueirada por cento para a reeleição dele e está dando um show de gestão lá em Pedro Canário. Eu quero registrar a presença do prefeito Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Você está dando uma observada aqui na sua futura casa legislativa, né? Seja bem-vindo, meu camarada. Sr. Presidente, o item 4 da pauta é de autoria do deputado Sérgio Magés, que é um dos deputados que mais apresenta a proposta aqui nessa Casa e ele dispõe sobre o direito do consumidor receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha em igual quantidade. O consumidor que constatar a existência de um produto exposto à venda no estabelecimento com prazo de validade vencido. Então, veja bem, é uma boa iniciativa do deputado Sérgio Magés, que mais uma, que quando o consumidor, em um determinado espaço de venda, identificar um produto com prazo de validade vencido, ele passa a ter direito em outro produto, de forma gratuita, sem ter pago nada. Ele identificou o produto na pradileira com prazo de validade vencida. Ele passa a ter direito, de forma gratuita, a um outro produto igual ou similar, de acordo com a sua escolha. Isso é uma penalidade, uma punição ao empresário que, de uma forma ou de outra, não percebeu através dos seus colaboradores, é uma forma até de punir o colaborador que tem a função de observar, mas ele é penalizado e tem que entregar um produto de forma gratuita para o consumidor. Tem algumas emendas apresentadas. Eu tenho ela aqui. Eu penso que faz jus uma emenda apresentada pelo deputado Fabrício Gandini, que a gente precisa punir, mas eu penso que, muito mais do que punir, a gente precisa auxiliar as pessoas de forma cultural, educativa. Tem muita empresa que não tem a iniciativa, o dolo de manter um produto vencido na prateleira, mas ele vive de colaboradores e, às vezes, o colaborador que tem a função de fazer não o fez e, automaticamente, será punido pela empresa posterior. Mas eu penso que a gente pode minimizar essa punição a partir de uma emenda colocada pelo deputado Fabrício Gandini, que diz o seguinte, a emenda do deputado, independente da quantidade de itens do produto com prazo de validade vencida encontrado, nos termos do capítulo do artigo 1º, o consumidor receberá gratuitamente apenas um item de produto idêntico ou similar dentro do prazo de validade. Então, o projeto traz que, em igual quantidade ao número que está vencido na prateleira, a emenda do deputado Gandini corrige e estabelece que o consumidor que encontrar os produtos com validade vencida, independente da quantidade que encontrou, terá direito de apenas um produto. Eu penso que é justo e nós estamos acolhendo essa emenda do deputado Fabrício Gandini. Ok, a emenda da Procuradoria da Casa é acolhida para dar constitucionalidade a todo o projeto. E eu acolhi também a emenda do deputado Fabrício Gandini. Então, estou acolhendo a emenda da Procuradoria e estou acolhendo a emenda do deputado Fabrício Gandini e estou dando o relatório pela constitucionalidade e pela aprovação aqui na Comissão de Finanças. É o relatório e eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu passo a acolher os votos. Como vota o deputado Adilce Espíndola. Com o relator, deputado doutor Rafael Favato. Doutor Rafael Favato, com o relator, deputado doutor Emílio Maméri. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, matéria aprovada na Comissão de Finanças, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, com as emendas. Em votação. Não sei. Para acolher a emenda. Antes, agora que, porque tinha uma emenda da Procuradoria, que tinha sido analisada, foi acolhida, e uma oral agora do deputado Gandini. Então, eu vou devolver o projeto para a Comissão de Justiça e convoco o deputado Gandini para relatar só a emenda, acolhendo ou não a emenda que eu acho que foi a Vossa Excelência que sugeriu, né? A emenda. A emenda. Sim. Então, a Vossa Excelência está com a palavra. Eu vou acolher na Comissão de Justiça a sugestão da Comissão de Finanças e colocar em votação na Comissão de Justiça, com o voto do deputado Vandir Leite, deputado doutor Emílio Mameri, com o relator, deputado Janete, com o relator, deputado Marco Garcia, com o relator, deputado doutor Rafael Favato, deputado Alexandre Jambim, com o relator. Tendo maioria na Comissão de Justiça, aprovada a sugestão da Comissão de Finanças. Obrigado, deputado. Pedir preferência na votação pelo parecer da Comissão de Justiça ou de Finanças? Ah, agora está igual, né? Tanto faz. Obrigado. Em discussão, colocando o projeto de lei 17 de 2019, deputado Sajma Gessic, com duas emendas, uma da Procuradoria da Casa e outra sugerida pelo deputado Gandini, aprovada na Comissão de Finanças e Justiça. Os deputados que aprovam a maneira como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a Comissão de Justiça para a redação final. Mesmo tendo sido aprovada na Comissão? Vou avocar a matéria e dar pela aprovação da redação final conforme as duas emendas colocadas, tanto pela Procuradoria e tanto a emenda de minha autoria. E colocar a matéria em discussão, não tendo quem queira discutir, com o voto deputado doutor Emílio Mamério. Com o relator, deputado Janete. Com o relator, deputado Margarcia. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Aprovada na Comissão de Justiça, a redação final, senhor presidente. Obrigado, deputado Gandini. Em votação, a redação final. Os deputados que aprovam a maneira como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Passamos ao item 5. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 46 de 2022 do deputado Bruno Lamas, que introduz alterações na Lei 6.999, de 2001, que dispõe sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, consolidando e atualizando as normas do tributo. Publicado no Área Digital do dia 9 de 2 de 2022, na Comissão de Justiça, o relator, deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária do dia 21 de 11 de 2022, prazo até o dia 29 de 11. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer, parecer oral matéria. Presidente, vou abocar a matéria na Comissão de Justiça, vou deixar para a Comissão de Finanças fazer a análise em relação a impacto financeiro, mas na Comissão de Justiça eu vou dar pela constitucionalidade do projeto e colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, vou colher os votos na Comissão de Justiça com o voto deputado Vandinho Leite, deputado doutor Emílio Maméri, com o relator, deputado Janete Sá, deputado Mar Garcia, com o relator, deputado Alexandre Chambinho, com o relator, contando com minha relatoria, já temos maioria na Comissão de Justiça. Devolvo a aprovada matéria, senhor presidente. Obrigado, deputado Gandini. Convoco a Comissão de Finanças para oferecer, parecer oral matéria. Deputado Freitas. Senhor presidente, da mesma forma, eu vou prevalecer do prazo regimental. É regimental, passamos ao item 6. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 452, 2021, do deputado Gandini, que obriga as empresas responsáveis pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico a promover a ligação no sistema de saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida estrutura oferecida. Publicado no Ardital do dia 23 de 8 de 2021, parecer oral da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade e na Comissão de Saúde e Saneamento pela aprovação. Na Comissão de Infraestrutura, o relator, deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria no dia 22 de 11 de 2022, prazo até o dia 29 de 11 de 2022. Deputado Marcelo está hoje licenciado e continua com o prazo. Então, passamos ao item número 7. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 458, 2022, do deputado Gandini, que dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado do Espírito Santo, de distribuição de propagandas, panfletos e materiais publicitários mediante fixação em veículos estacionados em vias e logradouros públicos. Publicados no ar digital do dia 5 de 10 de 2022, existe emenda modificativa ao projeto sugerido pela Procuradoria da Casa, no parecer técnico jurídico. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Marcos Garcia, se prevaleceu do prazo regimental para relatar matéria no dia 22 de 11 de 2022, prazo até o dia 29 de 11 de 2022. Deputado Marcos Garcia está apto a relatar, então convoca a Comissão de Justiça para oferecer, parecer oral à matéria com a emenda. Deputado Marcos Garcia. Ok, Sr. Presidente, vou avocar a matéria. Projeto de lei nº 458-2022, do deputado Gandini, que dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado do Espírito Santo, de distribuição de propagandas, panfletos e materiais publicitários mediante fixação em veículos estacionados em vias e logradouros públicos. Sr. Presidente, existe até uma emenda sugerida pela Procuradoria nessa matéria. O artigo 3º do projeto de lei nº 458-2022, de autoria do deputado estadual Gandini, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial. Essa é uma emenda que está sendo colocada. O PL visa a preservação do meio ambiente, na medida em que o objetivo é reduzir a poluição, logo, matéria de competência concorrente no artigo 24, inciso 6 e 8 da Constituição Federal. Então, por essa forma, eu vou relatar nos termos do parecer da Procuradoria pela constitucionalidade e aprovação com a adoção da emenda sugerida. O Gandini é o autor do projeto, o deputado Marc Garcia assume, então, a relatoria e a presidência. Presidente, assumindo, então, aqui a comissão de justiça, vou colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, é em votação. Como vota o deputado Gandini? Como vota o deputado Vandinho Leite? Como vota o deputado... Vandinho Leite está presente? Não, né? Então, como vota o deputado Emílio Mamere? Com o relator. Como vota a deputada Janete Sá? Como vota o deputado Marcelo Santos? Está licenciado. Como vota o deputado Dr. Rafael Favato? Deputado vota com o relator. Como vota o deputado Alexandre Chambinho? Deputado Aripagunta presidindo. Como vota o deputado Hudson Leal? Deputado Freitas? Deu não. Deputado Freitas, com o relator. Já vem da maioria dos votos da comissão de justiça. Tendo pela aprovação, devolvo à mesa. Obrigado, deputado Marca Cia. Convoca a comissão de meio ambiente. Deputado Rafael Favato. Obrigado. 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 Coloco a comissão de meio ambiente. Avoco o projeto para relatar. Relato pela sua aprovação, conforme a comissão de justiça. Coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação, como voto deputado Gandini. Com o relator. Como voto deputada... Deputado Emílio Maméri. Com o relator. Tendo maioria na comissão de meio ambiente, devolvo, aprovado à mesa. Deputado Daripagung, vou só... retificar aqui, vou colher o voto deputado Torino Marques, com o relator. Deputado Marco Garcia, com o relator. Agora sim, aprovado a unanimidade dos membros, devolvo à mesa. aprovado no meio ambiente, na comissão de meio ambiente. Convoco a comissão de finanças para relatar a matéria. Aplausos 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 A Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, matéria, projeto de lei 458-2022, de autoria do deputado Fabrício Gandini, acoro na Comissão de Finanças, avoco para relatar. O projeto dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado do Espírito Santo, de distribuição de propagandas, panfletos e materiais publicitários, mediante a fixação, principalmente, nos parabrisas dos veículos estacionados em vias e logradouros públicos. O famoso perturba o silêncio dos outros, né? O cara depois sai com o carro, percebe que tem um papel voando no parabrisas, tem que arrumar um cano de parar para poder tirar, quando é um rodadura ou quando é uma pessoa até de mais idade, traz até risco para o motorista. Então, o deputado Fabrício Gandini, muito atentamente, proíbe essa fixação de cartazes, panfletos, todo tipo de mídia publicitária que se fixa nos parabrisas dos veículos estacionados em logradouros públicos. Quanto ao mérito na Comissão de Finanças, observa-se que o projeto não causa impacto financeiro. Nós somos pela aprovação do projeto aqui na Comissão de Finanças. Eu coloco em discussão o relatório e tenho a emenda sugerida pela Procuradoria para dar legalidade ao projeto lá na Comissão, acatada na Comissão de Constituição e Justiça, e nós aprovamos ele na Comissão de Finanças com a emenda. É esse o relatório em que eu coloco a discussão, não havendo quem queira discutir, como vota o deputado Emílio Maméri, doutor Emílio Maméri, vota com o relator, como vota o deputado doutor Rafael Favato, vota com o relator, como vota o deputado Adilce Espíndola, também vota com o relator. Faltando. Nari Pagung presidindo. Deputado Bruno Lamas. Deputado Alexandre Chambinho. E quem está? Tem quatro, falta um. Deputado Luciano Machado. Matéria aprovada na Comissão de Finanças. Devolvo a V. Exª, Sr. Presidente, com a emenda da Procuradoria. Obrigado, deputado Freitas. Em votação, com a emenda aprovada na Comissão, na Comissão de Justiça e nas demais comissões. Os deputados que eu aprovam, permanecem como estão, os contratos se manifestam. Aprovado com emenda sugerida pela Procuradoria. A secretaria para extração... Verdade. A Comissão de Justiça. Deputado Gandini, para a redação final. Deputado Vandinho. Deputado... Deputado Margarcia. Assume a comissão. Só para a redação final. Não é só a redação final. Sr. Presidente, assumo nesse momento a presidência da Comissão de Justiça e vou relatar aqui pela aprovação da redação final. Então, como vota aqui, o deputado Gandini. Deputado vota com o relator. Deputado Vandinho Leite. Deputado Emílio Mamere. Com o relator. Deputado Janelle Sá. O Sumarga citou na relatoria. Deputado Marcelo Santana, licenciado. Deputado Dr. Rafael Favato. Com o relator. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Hudson Leal Freitas. Deputado Freitas. Sra. Presidente, tem na maioria aqui da votação, então, declaro aprovado e devolvo à mesa a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Margarcia. Em votação, o parecer da redação final da Comissão de Justiça. Os deputados que eu aprovo permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a redação final, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Passamos ao item 8. Conjunto? Deputado Freitas está orientando a fazer em conjunto. Deputado Freitas, o item 8. Deputado Marcelo Santos ainda está com prazo até hoje nessa sessão e entra na sessão de amanhã. Item 9. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 155 de 2019 do deputado Gandini, que determina os estabelecimentos bancários no âmbito do Estado do Espírito Santo que divulguem aos consumidores o direito de contratação das contas dos tipos corrente poupança digital com rol de serviços essenciais, sem a cobrança de tarifas. Publicado no âmbito digital do dia 15 de 3 de 2019, parecer na Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, parecer na Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação, na Comissão de Finanças, o relator deputado Marcelo Santos se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria. Deputado Marcelo Santos, ele ainda está com o prazo até na sessão de hoje. Passamos ao item 10. Deputado Adilso, passamos ao item 10. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 244 de 2021 do deputado Adilso Espíndola, que autoriza a municipalização do Parque Estadual da Mata das Flores, publicado no âmbito digital do dia 9 de 6 de 2021. Sr. Presidente, como autor do projeto de lei, peço a baixada de pauta para que seja reapresentado no momento oportuno. Vossa Excelência é autor do projeto, é regimental. Passamos ao item 11. Discussão nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do Regimento Interno, da proposta de emenda constitucional 04 de 2021 do deputado Sérgio Majeski e outros, que acrescenta parágrafos 7º e 8º ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, dispondo sobre a recomposição dos valores que deixaram de ser aplicados nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Publicado no âmbito digital do dia 14 de 7 de 2021, parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 81, parágrafo 3º do Regimento Interno, e parecer 07 de 2022 da Comissão de Educação pela aprovação. Na Comissão de Finanças, o relator, deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental. Convoco, então, o deputado Freitas para relatar a matéria. Com a palavra, antes, o autor, deputado Sérgio Majeski. Presidente, atendendo até um pedido de V. Exª, de baixar de pauta, eu vou pedir para baixar de pauta essa PEC até na próxima segunda-feira. Eu estou pedindo não indeterminadamente, até na próxima segunda. Nós temos um outro projeto, e também já peço à mesa, um outro PL, também que versa sobre planejamento, tempo de planejamento. O professor disse que eu pedi para baixar de pauta, também quero o retorno dele na próxima segunda-feira. Presidente, nós, a Casa Civil ficou de entrar em contato para marcarmos uma reunião sobre este PL, não sobre a PEC, sobre o PL. Já faz tempo. E eu estou cobrando. Na semana passada, o secretário da Casa Civil disse assim, dia 22, mandei um recado de novo para ele, cobrando da reunião sobre o PL, do tempo de planejamento de professores. Ele disse, estou numa reunião, já está marcado para o dia 25, que foi sexta-feira, mas estou numa reunião, assim que terminar a reunião, eu te ligo. Isso foi na terça-feira da semana passada. Essa reunião, no dia 25, não foi marcada. Até agora, estou esperando a ligação do secretário da Casa Civil. Ontem, enviei um novo recado para o secretário da Casa Civil, inclusive, reportando o recado dele. Olha, desde a terça-feira passada, estou aguardando a sua ligação sobre a reunião do PL. Nem o bom dia que eu dei, ele respondeu, quanto mais a minha questão. E é curioso, é curioso, deputado Dari, que naquele período que antecedeu o segundo turno, quando eu colocava assim, bom dia, Davi, imediatamente ele me respondia, bom dia, posso ajudar em alguma coisa, o que o senhor está precisando, e não sei mais o quê. E estamos, sem até agora, discutir o projeto que eu discuti com ele e com o governador, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno. Então, assim, deputado Dari, eu estou aqui há oito anos, o senhor sabe perfeitamente que eu não tenho meias palavras, e eu, a minha conversa é reta. Pode, pode, não pode, não pode, vamos decidir. Eu odeio que fiquem me enrolando. Então, na segunda-feira que vem, eu quero de volta a PEC de hoje e o PL do tempo de planejamento também. Deputado Sérgio Magés, que é rei de metal, a PEC fica baixada de pauta, mas eu gostaria de... Deputado Dari. Só um minuto, Freitas. O número do PL, do PL é qual o número, deputado? Depois, V. Exª me passa, por favor. Deputado Freitas. Não, só quero dizer para V. Exª que, para mim, é totalmente tranquilo relatar a PEC hoje. Estou aqui pronto para relatar, com um pedido para relatar. Mas ele me antecedeu e pediu baixada de pauta. Agora, no meu entendimento, relatoria. Relatava aqui e agora. Estou muito pronto e não... E eu tenho que ser muito franco. Eu tenho que elogiar o deputado Sérgio Magés, pela iniciativa da PEC. Aliás, a PEC, ela vem pedir correção em outra iniciativa fantástica, outra vitória grandiosa do deputado Sérgio Magés, que foi preciso judicializar aqui no Tribunal de Contas do Estado e, posteriormente, a partir de ter negado aqui a sua proposta, teve que ir para o Supremo Tribunal Federal e, depois de uma luta muito forte e de valorização do trabalho dele, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a despesa com a educação é 25% fora o recurso dos inativos e prevaleceu ele. Agora, a PEC, ele orienta dois artigos à Constituição do Estado para recompor aquele recurso lá de trás. E isso traz um forte impacto nas finanças do Estado, que é 1% ao ano até chegar em 30%, mas tem que tirar de algum lugar. e o governo, a partir do momento que estabeleceu que é 25% sem usar os recursos dos inativos, a aplicação está da forma que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, daí, para levar para 30%, em que pese a iniciativa ser fantástica, que bom que se a gente pudesse colocar 50% do recurso para a educação, seria excelente. Eu concordo quase em tudo que o nosso professor palestrante, o deputado Sérgio Magés, que fala sobre a educação, mas é óbvio que a gente tem um número muito grande de outros setores, que o recurso do Estado do Espírito Santo, aliás, é distribuído com muita democracia e alcança todas as secretarias, e alcança todas as regiões, todos os municípios. Se tem algum Estado que faz aplicação com muita justiça dos recursos oriundos das receitas, é o Estado do Espírito Santo. Então, é muito tranquilo fazer a relatoria dessa PEC, e, portanto, eu penso que não tem que ter nenhum tipo de barganha, não. Eu concordo com ele, tem que ser o preto no branco. Obrigado, deputado Freire. Eu sei que V. Exª estava preparado para relatar a PEC, mas o autor pediu baixar de pauta e a mesa defere. Passamos ao grande expediente, lideranças partidárias, deputado Teodorico Ferraço. Está licenciado? Então, vamos, deputado Hudson Leal. Mas não está aqui na... Eu vou pedir a assessoria da mesa para colocar ali os nomes. O Marcos. Deputado, passamos a fase das comunicações. Deputado Sérgio Majeski. Deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Dari Pagum, aos demais deputados que se fazem presentes aqui, aqueles que nos visitam nas galerias no dia de hoje, e aos funcionários da casa. Esse projeto de emenda constitucional que eu pedi baixada de pauta até na segunda-feira, ele prevê o aumento gradativo do investimento em educação até atingir 30%. Não significaria que esse projeto, assim que aprovado, passaria de 25% para 30%. Porque a Constituição Federal, ela diz que estados e municípios têm que investir no mínimo 25%. Ela não diz que são 25%. E hoje, em vários estados brasileiros, em pelo menos nove estados brasileiros, o investimento é acima de 25%. São Paulo, por exemplo, é 30%. Tem estados que é 27%, tem estados que são 28%, que são 26%, que são, enfim. Então, nós não estamos propondo nada inconstitucional, muito pelo contrário. A Procuradoria da Casa deu pela constitucionalidade, deu parecer pela constitucionalidade da nossa PEC. E penso que, em virtude daquilo que ocorreu em Aracruz na semana passada, e aquilo que as escolas têm vivido permanentemente, é fundamental aumentar investimentos na educação. Porque educação não é gasto, é investimento com educação. E hoje nós temos ainda uma infinidade de deficiências, e normalmente quando você pleiteia que na educação seja investida em determinado setor, a primeira desculpa que vem, olha, para investir nisso nós vamos ter que cortar aquilo. Ora, não é possível que assim seja. Então, o que nós estamos pleiteando é que o estado do Espírito Santo aumente gradativamente o percentual a ser investido em educação até atingir os 30%. E lembrando, em um período, isso seria apenas a devolução daquilo que foi extraído da educação capixaba por mais de 10 anos. Como bem lembrou o deputado Freitas ali, foi uma luta minha e uma luta que eu fiz sozinho para reverter um absurdo que ocorreu aqui no estado durante 10 anos com o aval do Tribunal de Contas e com o aval desta casa, investindo menos de 25% na educação. Em alguns anos, isso chegou a ser menos do que 20%. E num período de 10 anos, tanto do governo Artunga quanto do governo Casagrande, mais de 6 bilhões de reais foram retirados de investimento da educação para fins previdenciários. Eu cansei de dizer desta tribuna aqui e alertar esta casa que investimento em educação, porque quando a gente fala desses 25%, nós estamos falando do que se chama de MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação, que está regulamentado pela LDB, artigo 70 e 71, que diz claramente como esse dinheiro deve ser utilizado. E muito obviamente, não tem uma vírgula sequer que regulamenta o artigo que obriga os 25%, dizendo que esse dinheiro pode ser utilizado para pagamento de aposentados ou pensionistas. Essa era a coisa mais óbvia do mundo. Depois de muita luta, só depois de três anos de uma denúncia na Procuradoria-Geral da República em Brasília, e que isso virou uma ação de constitucionalidade, foi para a mão da ministra Rosa Weber, e isso foi votado no final de 2020. Porque senão, provavelmente, até hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, estaria se investindo menos de 25%, porque o Estado só voltou a investir o mínimo de 25%, graças ao fato do STF ter derrubado uma resolução que o Tribunal de Contas tinha feito para amparar o governo do Estado a continuar fazendo o que vinha fazendo. É tão somente isso. E nós vamos bater o pé em cima dessa PEC, porque é fundamental. E, mais uma vez, eu digo, depois do que aconteceu em Aracruz na semana passada, é mais do que provado que nós precisamos de mais investimento para a educação na área da segurança de professores e alunos da escola. E aquilo que a gente vem falando, e que eu falei muito exaustivamente hoje pela manhã, que é uma política de apoio à saúde mental de professores e alunos nas escolas. Muito obrigado, deputado Dari. Obrigado, deputado Sajma Jéssica. E com a palavra, doutor Hércules. Doutor Hércules, antes de V. Exª assumir a tribuna, eu vou passar a presidência para o deputado Fabrício Gandini. Eu vou ter que ir no médico. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Gisele. E boa tarde agora para a comunidade surda. E eu quero, mais uma vez, voltar à tribuna hoje. De manhã, nós já tivemos uma reunião, a nossa sessão na manhã, que foi uma sessão que seria no horário da Comissão de Saúde. Infelizmente, durante o ano inteiro, a Comissão de Saúde não pôde reunir hoje de manhã por causa da sessão que foi antecipada para amanhã devido ao jogo do Brasil de ontem e não tivemos a nossa reunião da Comissão de Saúde. Mas eu falava hoje de manhã, e vou repetir agora, vou falar a semana inteira, bom, pelo menos até amanhã, sobre a chuva, sobre a água que está indo embora mais uma vez. Está indo embora e a barragem do imigrante, não sei o que está acontecendo. Há poucos dias atrás, nós estávamos todos apavorados com a seca. E agora começou a chover e esqueceram que não precisa mais de água. Por quê? Porque essa água toda que está indo embora para o mar poderia ser aproveitada, aprisionada e, naturalmente, a gente não passar as dificuldades que nós passamos nos últimos dias e meios também. Então, eu estou sendo repetitivo, mas de propósito. Eu acho que alguém tem que falar alguma coisa sobre isso. A água foi embora, a água está indo embora. Cadê a barragem do imigrante? É preciso que a população tenha uma resposta disso. Com relação à Comissão de Saúde, que não pôde reunir hoje, mais uma vez, eu vou fazer o relato aqui da nossa produção da Comissão de Saúde. A Comissão de Agricultura, lá onde reúne sempre, as reuniões que eu vou falar aqui, naturalmente, não se prende às reuniões do plenário. Isso são os projetos que chegam aqui, de urgência e tudo. Então, as comissões reúnem na hora da sessão, fora do horário da sessão, que eu vou fazer referência. A agricultura, esse ano, reuniu quatro vezes. Esses dados aqui são dados oficiais fornecidos pelo presidente da Casa, a requerimento meu. Assistência social, reuniu uma vez. Cidadania, seis vezes. Ciência e tecnologia, uma reunião. Cooperativismo, sete reuniões. Cultura, seis, meia dúzia. Defesa do consumidor, cinco. Educação, cinco. Finanças, dez. Infraestrutura, nenhuma. Justiça, catorze. Meio ambiente, três. Proteção da criança, dezesseis. Segurança, oito vezes. Turismo, duas. Comissão de Saúde, 38 reuniões no auditório Rui Barbosa, nove da manhã, toda terça-feira. Reuniões extras da Comissão de Saúde ainda, treze reuniões extras. Um total de cinquenta e uma reuniões. Prestação de conta, uma, porque o secretário marcou algumas vezes, o secretário Nézio, mas não pôde, dado esse compromisso, também atravessando essa fase de pandemia, realmente justifica. Mas é lei, tem que reunir, sim, estabelecido pela lei federal. Nenhum favor que faça a Assembleia ou a população. Tem que prestar conta dos investimentos com a saúde. Então, na verdade, a nossa comissão reuniu cinquenta e uma vezes. E é muito pouco ainda. Precisamos falar mais, precisamos falar mais sobre a saúde. Preciso melhorar a saúde. Algumas coisas melhoraram, mas precisa melhorar mais. E não se fala em gastos com a saúde. Saúde não é gasto, é investimento. Para encerrar, senhor presidente, dizer que ainda está em tempo de se colocar no orçamento, pelo menos um por cento do orçamento para assistência social, um por cento. Chega um dia só, já está bom para atender os deficientes, os cegos, os surdos, os autistas, o pessoal de síndrome de Dow, doenças raras, um por cento que esse pessoal está querendo só para a Secretaria de Assistência Social. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Doutor Hércules, só registrar aqui a presença da Faculdade Viva do município de Vitória, professores responsáveis, Helen Ribeiro e Maicon Vicente da Silva, são dez alunos. Obrigado pela presença. Próximo deputado inscrito, deputado Bruno Lamas. Deputado Dari Pagum, deputado Irine Lopes, deputado Capitão Assunção, deputado Carlos Vom, deputado doutor Rafael Favato, deputado Torino Marques, deputado Freitas. Inclusive, ele está bonito ali no cartaz. Eu quero ceder meu horário na comissão, na fase das comunicações, para metade para o deputado Sérgio Magés, que é a outra metade para o deputado doutor Hercules da Civeira. Pode? Pode. Ó, faria a sessão, sem problema, o deputado Machés, que até aceitou, mas o deputado Hercules disse que não pode, porque o regimento não permite. Parabéns, doutor. Deputado Fabrício Gandini, esse exemplar deputado que nos preside nesse momento, meus cumprimentos. Meus cumprimentos ao deputado Sérgio Magés, que é o deputado doutor Hercules. Semana passada eu cheguei nesse plenário meia hora antes do deputado doutor Hercules, e aquele dia eu bati recorde, moço, eu consegui superar o doutor Hercules. Cheguei primeiro e saí por último nessa sessão. Mas uma vez só na vida não faz muita diferença. Quem chega primeiro sempre e sai por último é o doutor Hercules da Civeira. Esse é campeão. Senhor presidente, Presidente, eu quero dar ênfase a um, a grande parte das minhas emendas para o orçamento de 2022, é isso mesmo, o ano em execução 2022, em que nós conseguimos alcançar um grande número de entidades filantrópicas, fazendo com que os recursos das emendas, das quais o deputado tem direito para alocar e alcançar entidades filantrópicas, associações urbanas e rurais, algumas entidades de esportes, algumas entidades de classe, alguns sindicatos, algumas escolas família agrícolas, MEPs, eu quero dar ênfase no grande volume de entidades relevantes que nós conseguimos alcançar com as nossas emendas parlamentares. recentemente, agora, nós conseguimos fazer chegar a 100 mil reais na Lira Mateense, uma orquestra centenária no município de São Mateus. A Lira é uma das coisas que se tem de um orgulho no município de São Mateus. A nossa Lira, nos grandes eventos, na comemoração de aniversário da cidade, nos bares de gala, nos eventos que comemoram a cidade, nos eventos que recebem um evento grandioso, que recebem autoridades das mais diversas, em todo tipo de comemoração importante, lá está a nossa Lira Mateense, a nossa orquestra magnífica. E a Lira, ela se não é em função de formação de novos talentos, a Lira, ela desiste, ela para, ela acaba, porque precisa de estar constantemente formando novos valores, novos talentos. E só se consegue formar um garoto para ser um músico da Lira, que são os fora do sério, que são os de excelência, só se consegue fazer se tem uma dedicação muito forte, uma dedicação constante, ininterrupta, em novos valores, em crianças, adolescentes. E não se faz isso se não é com investimentos. E eu acredito que o único recurso que a Lira tem para formar novos talentos é com o recurso das emendas parlamentares do deputado Freitas, com o recurso de emendas parlamentares das nossas emendas, desse deputado que vos fala. Então, não é a primeira vez, mas eu estou comemorando que eu consegui fazer chegar nos cofres, na conta da Lira Mateense, 100 mil reais para a formação de novos talentos, de novos profissionais na Lira Mateense de São Mateus. E quero parabenizar a Lira pelo brilhante trabalho que a Lira Mateense faz no município de São Mateus e em toda a região. Mas também eu quero comemorar recursos na APAI, na APAI de São Mateus, na APAI de Nova Venécia, na APAI de Vila Valério, na Pestalozzi de Jaguaré, na Casa do Vovô em Nova Venécia, no Clube Araçá, na entidade Araçá lá em São Mateus, que é também uma grande escola de formação de crianças, adolescentes, jovens, em conflito, em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, a gente consegue fazer com que o poder público possa alcançar as pessoas que mais precisam do poder público. E não é simples, e não é simples o poder público alcançar essas pessoas, porque são essas pessoas que elas não têm a oportunidade de estar no Palácio Anchieta, são essas pessoas que muito raramente têm acesso à Assembleia Legislativa, são essas pessoas que normalmente o poder público dos municípios não consegue alcançar, não fazem sequer as suas suplementações, não fazem, e aí precisa de que o parlamentar possa enxergar, colocar a emenda e acompanhar a tramitação da emenda para fazer com que essas entidades tão importantes na existência das sociedades possam ser alcançadas. Então, eu estou feliz comemorando esse ano de execução da receita do Estado, em que as nossas emendas colocadas no orçamento para a execução desse ano, 90% delas já foram concluídas, aplicadas e estão alcançando um número relevante de pessoas que precisam ser alcançadas. Muito grato, Sr. Presidente, pela oportunidade. Obrigado, deputado Freitas. Vossa Excelência, podia assumir rapidamente para fazer uso da palavra? Com a palavra, deputado Fabrício Gandini, por cinco minutos regimentais e tantos outros quanto Vossa Excelência fizer necessário. Obrigado, deputado Freitas. Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna no dia de hoje, após, hoje é o primeiro dia, né, após que temos sessão, após a tragédia que ocorreu na semana passada em Aracruz. Então, eu queria me solidarizar com as famílias dos professores Maria Penha Banhos, Cibeli Passos Bezerra e a Flávia Merson e também da estudante Selena Zagrilo. Eu fiz muita reflexão após o ocorrido e me lembrei, deputado Majeski, que há menos de um mês, ou mais ou menos um mês, nós tivemos um ataque a uma escola aqui em Vitória, aqui em Jardim da Penha, que só não teve a mesma repercussão porque falhou a arma que o aluno utilizou, falhou. Então, não é um crime. É a segunda vez que eu vejo esse tipo de crime. Não é um crime comum que se resolve simplesmente com uma ação isolada. Alguns vão falar que precisamos armar os vigilantes. Outros vão falar em botão do pânico, câmeras, sistemas de inteligência. E eu concordo. Tudo isso deve, sim, ser feito e, com certeza, pode ajudar muito a evitar esse tipo de tragédia que ocorreu naquela escola. No entanto, esse é um crime que não é um crime comum. A motivação ali não é um benefício pessoal. A motivação é uma motivação incomum, que a pessoa pega duas armas, abre fogo para matar, o que torna muito complexo a ação nesse tipo de crime. E, refletindo, a gente passa a entender que esse crime não começou, não foi na escola. Ele começou em casa. Ele começou após uma série de ocorrências em casa. Você tem aí um desequilíbrio, com certeza, mental, que poderia ter sido identificado, que poderia ter sido tratado de outra forma, que deveria ter sido tratado com mais vigor. Difícil julgar quem está certo, quem está errado, se teve participação ou não. Mas uma certeza que eu tenho é que esse crime não foi contra uma pessoa ou outra. Esse crime foi contra a sociedade. É um crime, um ataque a uma escola é um crime contra a sociedade. É um ataque à instituição que deveria ser o nosso segundo lar. O lugar mais seguro que a gente imagina é a nossa casa. E o segundo lugar que deveria ser o segundo lugar mais seguro deveria ser a escola. Então, esse crime é um crime contra as nossas famílias. Precisamos, precisamos repensar. Após dois anos de pandemia, muita coisa mudou. Nós estamos vendo as doenças mentais cada vez mais fortes, as coisas ocorrendo, numa velocidade enorme. E as escolas precisam ser refundadas, não querendo colocar a culpa em A ou B, mas nós precisamos ter acompanhamento dos alunos, acompanhamento psicológico. Precisamos identificar de forma clara essas ameaças. Isso só será feito se a gente buscar refundar tanto a escola como a relação familiar. Tenho certeza que esse crime poderia ter sido evitado se em algum momento a gente tivesse um acompanhamento mais rígido dos fatos que sinalizavam para que algo pudesse ocorrer. Principalmente, uma criança não pode simplesmente pedir para sair da escola e sair da escola. Quem é que estava acompanhando? Por que a criança pede para sair da escola e sair da escola? Qual o motivo dela sair da escola? Ninguém buscou saber por que essa criança pediu simplesmente para sair da escola. A criança tinha acesso a armas, freitas. Sabia manuseá-las. Ela tinha dentro de casa, freitas, um uniforme que tinha uma suástica. Ela tinha dentro de casa um uniforme que tinha uma suástica. O que eu quero dizer com isso? Não que não adianta lamentar agora, mas uma criança saída da escola precisa de um motivo. A gente precisa ter entender o que está acontecendo para que essas coisas não ocorram novamente. E o que ocorreu ocorreu após uma tentativa aqui na cidade de Vitória. Que poderia, aquele fato, poderia ter nos trazido aí uma reflexão. nós precisamos de mais controle, de mais entendimento do que está acontecendo com as nossas crianças. Nós estamos vivendo um mundo diferente, já terminando, senhor presidente, um mundo pós-pandemia, mas um mundo hiperconectado, uma superconexão está ocorrendo, informação chega de tudo quanto é lado, e nós precisamos, de fato, aprender a viver nesse novo mundo, principalmente nessa questão das doenças mentais, que, infelizmente, a gente já vê isso acontecendo em outros países, mas, para a gente, é uma novidade, uma triste novidade, e que nós precisamos saber como fazer para enfrentar e diminuir esse ódio. Obrigado, senhor presidente. Não poderia deixar de falar sobre esse assunto no dia de hoje. Muito obrigado. Parabéns, deputado Fabrício Gandino. Devo à presidência a vossa excelência. deputada Janete Sá e deputado engenheiro José Esmeraldo encerrando a lista da fase das comunicações. Não havendo a presença dos dois, eu passo ao grande expediente das lideranças partidárias. Primeiro deputado inscrito, deputado Teodorico Ferraz, do PP, deputado Hudson Leal, do Republicanos, deputado Rafael Favato, Patriotas, deputado capitão, Assunção Pelle. Vou declinar com o deputado Gandino, Cidadania, deputado Marcelo Santos, Podemos, deputado Irine Lopes, do PT, deputado Carlos Vom, DC, deputado Torino Marques, PTB, deputado Bruno Lamas, PSB, deputado Luiz Durão, PDT, deputado Dr. Emílio Mameri, PSDB, sendo o vice na ausência do deputado Mameri, líder. Passo a palavra ao deputado Sérgio Magés por um tempo de 15 minutos. E mais 10 depois. Eu tenho 25 minutos de novo. Se V. Exª quiser emendar já com o período de orador, já pode botar mais 10 minutos aí no prazo. Muito obrigado. Meus cumprimentos, deputado, ao deputado Gandino, que preside a sessão nesse momento, deputado Dr. Erros, deputado Freitas, aos funcionários da casa, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Acontecimentos como o que ocorreu ali em Aracruz e tantos outros no dia a dia têm, de alguma forma, adoecido a todos nós. Se a gente observa, nós todos, é muito raro você encontrar uma pessoa que não esteja ansiosa, que não tenha síndrome de pânico, que não esteja com problema para dormir, que não esteja estressado, que não esteja angustiado. Nós vivemos assim. E para onde a gente olha, você ouve falar de sofrimento, de dor, de tragédia, de fome, de pobreza. E a gente chega a um determinado momento que a gente parece que até perde a esperança na humanidade. Que a gente parece que não vê solução, parece que as coisas não vão melhorar, parece que é daqui para pior. Essa é uma sensação ruim, angustiante, que você nota nas pessoas o tempo inteiro. E muitas vezes a gente repete assim, ah, o mundo já foi muito melhor, nós já vivemos outros tempos, a humanidade está cada vez pior. Mas na verdade, a dor, o sofrimento, acompanharam a história da humanidade. Se a gente olha a história da humanidade, a dor, a fome, a pobreza, a tragédia, a violência, a maldade, sempre estiveram presentes. Salvo engano, é no livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascuba, se eu não me engano, que no começo, quando ele narra, próxima a morte dele, que ele vê a história da humanidade passando. E aí ele diz assim, é, em cada período, em cada século, as coisas foram diferentes e foram mudando e muita coisa foi mudando, mas uma coisa não mudou e esteve presente em todos os séculos, a dor, o sofrimento e a violência e a guerra. Algo assim, ele diz, não me lembro bem, porque já faz muitos anos, uma das melhores obras de Machado de Assis, talvez a melhor dele, embora a mais conhecida seja Dom Casmurro. Então, a humanidade, ela nunca foi boa. Assim, se a gente olhar, até mesmo o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, começa com uma história de um irmão matando outro por inveja. Então, assim, ao longo do tempo, essas coisas sempre estiveram presentes. Mas hoje, com o mundo, como disse o deputado Gandini aqui, com o mundo altamente conectado, com o mundo da informação, o mundo da internet, todas as informações nos chegam o tempo inteiro e nos bombardeiam de tudo quanto é lado. Uma coisa mal aconteceu lá no Japão, nós já estamos sabendo aqui o que está acontecendo ali do outro lado da rua, enfim, e é muita coisa. e é muita coisa. E nós vamos nos deixando levar por esse mundo de coisa, de informação, junto a isso, uma sociedade altamente individualista, consumista, e que não deveria ser, porque o mundo, se a gente fosse pensar, deputado Gandini, em termos de evolução tecnológica, de produção de alimento, de cura de doenças, talvez o mundo nunca foi tão bom quanto é agora. Nós evoluímos de tal forma que doenças que matavam aos bandos, que matavam aos milhares há 100 anos, há 150 anos atrás, não matam mais. Hoje se cura com a vacina, se cura com o remédio, olha a evolução da medicina, as pessoas estão vivendo, você imagina a expectativa de vida no Brasil, por exemplo, há 60 anos atrás, a expectativa de vida no Brasil não chegava a 50 anos, quer dizer, hoje nós estamos com uma expectativa de vida chegando a 75, 76 anos, os países desenvolvidos estão ultrapassando 80 anos. A agricultura, hoje, imagina, no passado as pessoas dependiam exclusivamente do tempo para poder ter comida, hoje, graças à evolução tecnológica, a agricultura irrigada e tantos outros processos, nós temos alimentos em abundância, o problema da fome no mundo não está na falta de alimento, está na falta da distribuição adequada desses alimentos. Então, o mundo nunca foi tão bom, na verdade, se olharmos sobre esse prisma, mas, ao mesmo tempo, continua sendo um mundo de sofrimento, de dor, de muita violência, de muita ganância, que nos deixa realmente desesperançados. eu tenho pensado o tempo inteiro nisso e, assim, me coloco nisso porque, às vezes, me vem uma falta de esperança muito grande, uma falta daquele sentimento de que isso é um período, de que as coisas possam ser melhor e a gente precisa acreditar nisso e precisa acreditar e eu continuo acreditando, o mundo é feito por mais pessoas boas do que ruins. e a gente tem que fazer esse exercício diariamente para não entrar realmente em depressão, para não entrar numa crise de pânico, para não entrar num desespero, olhar aquele lado bom porque ele existe. Você tem bons amigos, você tem uma boa família, você tem as pessoas que te circulam e, talvez, isso esteja faltando porque, hoje pela manhã, deputado Gandineu falava justamente sobre isso, o que é que as famílias estão passando de mensagem para os seus filhos em casa, o que essas crianças, esses adolescentes estão vendo e ouvindo e como estão interpretando aquilo que veem e que ouvem porque há uma diferença enorme entre aquilo que um adulto com a sua mente formada, com o seu caráter formado é capaz de entender através de um acontecimento, de uma fala, de um discurso e aquilo que um adolescente ou uma criança é capaz de entender. eu digo, eu sei, os tempos são outros, nós estamos no século XXI, nós estamos num tempo de evolução, nós estamos num tempo da informação, mas a gente precisa, talvez, retomar a questões simples da vida e quem sou eu para ficar dando lição de moral e querer bancar o filósofo ou o psicólogo aqui, mas eu fico pensando às vezes na minha família, eu só tenho um irmão, naquela época a gente era criança, pré-adolescente, não existia internet, mas existia televisão, mas ninguém tinha uma televisão em cada quarto, era uma televisão para a família inteira, assistíamos televisão todo mundo junto, e tinha uma hora que a minha mãe desligava a televisão e dizia assim, agora nós vamos rezar todo mundo junto, nós somos de uma família católica e a gente ajoelhava e rezava o texto todo mundo junto, terminou, ligava a televisão, continuávamos assistindo e tal, eu me lembro que quando eu era criança, bem criança mesmo, eu tenho essa memória, talvez eu tivesse uns 4, 5 anos, talvez eu estava menos do que isso, meu pai mandou fazer dois banquinhos de madeira, um para mim e um para o meu irmão, e aí ele colocava esses banquinhos de madeira, pegava uma cadeira para ele, quando ele não estava em casa, era minha mãe, para nos ensinar a rezar, então assim, todas as primeiras orações que eu aprendi, eu aprendi com meu pai ou com minha mãe ensinando a rezar, o meu pai e a minha mãe, claro, em todas as famílias se fala muitas coisas, mas nunca, meu pai e minha mãe fizeram discurso de ódio a alguém, de raiva, de falar mal, de desejar o mal, a quem quer que seja, mesmo quando eram pessoas que não gostavam, então essas mensagens nós nunca recebemos dentro de casa, de desrespeito ao outro, de ódio ao outro, de desejar mal ao outro, eu nunca ouvi isso dentro da minha casa, é claro que vez ou outra se ouvia sobre pessoas que talvez meu pai e minha mãe não gostavam muito, mas jamais desejando mal a quem quer que seja, e assim lá em casa a gente almoçava pelo menos no domingo, era todo mundo junto, todo mundo tinha que sentar à mesa, mesmo que não estivesse com fome, mas tinha que comer e a hora de comer era aquela, não era a hora que cada um quisesse, era aquela e curiosamente, como eu disse, eu só tenho um irmão e meus pais moram em Santa Maria de Etivá e a gente não, assim, eu não tenho como ir com frequência lá, mas eu vou bastante lá, então quando eu vou no final de semana minha mãe já tem 75, anos, mas ela adora fazer a comida que eu gosto e eu gosto muito de comida caseira e aí ela faz, normalmente no sábado à noite ela faz um frango caipira com batata e coloca a mesa, coloca nas panelas mesmo, nem coloca em travessas e tal, e a gente então se senta para jantar e para ela jantar tem que ser sete horas, sete horas, porque senão depois fica muito tarde. E a gente conversa e a gente relembra o passado e a gente desliga tudo e é ali para conversar um pouco e ouvir, enfim, talvez essas coisas estejam faltando para a gente voltar aquilo que faz diferença na vida de uma pessoa. Aquelas coisas que podem ser muito simples, mas tomar um café com um familiar, com um amigo, com um pai, com a mãe, com um irmão, pode fazer uma diferença, rir um pouquinho, conversar mais, desligar, desconectar um pouquinho do celular, das redes sociais, ver a vida, porque existem coisas muito boas também, porque se a gente continuar preso a esse turbilhão de informações que a gente não tem tempo sequer de peneirar aquilo que é de proveito ou não, aquilo que pode fazer diferença ou não na nossa vida, aquilo que é informação válida ou não, aquilo que é cultura ou não, aquilo que é conhecimento ou não, nós vamos realmente acabar enlouquecendo todos juntos e talvez nós estejamos enlouquecendo sem perceber em função de uma vida extremamente atarefada, cheia de coisas, com a gente dizendo o tempo inteiro que não tem tempo, com aquela angústia porque vão te colocando em grupo de WhatsApp e não sei mais o que e você não consegue acompanhar e que mensagem, o que as pessoas estão publicando, talvez esteja na hora da maior parte de nós sentar um pouquinho, respirar fundo, olhar do lado, distinguir quem são aquelas pessoas que valem a pena e que não valem a pena, aquilo que vale a pena você fazer e aquilo que não vale a pena você fazer e sobretudo se desconectar um pouquinho desse mundo da informação. Embora não pareça, eu sou uma pessoa relativamente emotiva, capaz de chorar num final de novela, num final de filme e me emocionar com coisas relativamente bobas. Então, assim, quando eu era mais novo, eu gostava muito de novela. A gente assistia muito novela lá em casa. Depois de um período, eu não quero mais ver novela, porque, embora que novelas tenham coisas que às vezes são engraçadas e tal, mas sempre tem um lado de sofrimento, de alguém que está traindo alguém, de alguém que está sacaneando alguém. Eu não quero ver isso, porque isso a gente já tem no dia a dia. Eu não gosto de filmes violentos, porque a gente já lidar com coisas violentas o tempo inteiro. Então, às vezes, deputado Gandini, eu chego em casa, quando eu estou meio cansado, estressado, eu coloco num desenho animado de Tom e Jerry para relembrar a minha infância e acho divertido e morro de rir com isso até hoje, algumas coisas bobas assim. Ou então, coloco no YouTube para ver um clipe de uma música que eu gosto e que fez parte da minha juventude, da minha infância ou da minha adolescência. Ou uma cena de um filme bacana que eu me lembro e tal, e que é gostoso você rever, para tentar desintoxicar o dia a dia, esse mundo que não é fácil. Mas não é fácil, mas é bom. E eu vou continuar acreditando que este mundo é composto por mais gente boa do que por mais gente ruim em todos os aspectos. E que essas pessoas boas que existem no mundo, elas vão continuar fazendo diferença no mundo. E elas vão fazer diferença na vida e de outras pessoas e elas vão fazer diferença na minha vida e eu posso fazer diferença na vida delas também. Porque assim, não está fácil lidar realmente com todas essas questões. Está realmente muito difícil. Principalmente em função dessa sensação que a gente tem que você não tem mais tempo para nada porque você quer ter tempo para tudo. Você quer ter tempo para a televisão, você quer ter tempo para a rede social, você quer ter tempo para cuidar de você, você quer ter tempo para cuidar dos outros, você quer ter tempo para trabalhar, você quer ter... A gente tem que começar a selecionar. Selecionar e descartar aquilo que não faz diferença ou aquilo que está fazendo mal. E mentalizar em coisas positivas e ver coisas positivas. se... Assim, eu às vezes fico em casa e às vezes pego para ver um filme, eu me lembro às vezes de um filme bobo que eu vi na sessão da tarde há muito tempo e aí começo a procurar ver se esse filme ainda existe e quero ver de novo, eu já sei o final e tal, mas eu quero ver de novo porque tem uma mensagem boa ali, tem algo de positivo, tem algo que me causa esperança e claro, assim, eu sou católico, praticante, acredito muito em Deus e vou aos domingos à igreja e tenho a minha crença e rezo permanentemente, acredito muito em Deus, embora não misture religião com política, isso também é muito bom e se você anda meio desesperançado, olha para o passado da humanidade, já foi pior e olha o mundo com um lado mais positivo, com um filtro do olhar mais positivo, olha para aquele que está do seu lado e que gosta de você, seja o seu pai, seu irmão, seu amigo, seu filho, sua avó, seu avô e isso vai dando força para a gente continuar, a gente não pode se deixar levar por tanta maldade e tanto sofrimento porque tem a outra parte tem a parte positiva, a parte boa, a parte da solidariedade, da fraternidade, da amizade, do amor, das belezas que essa vida tem e de quanta coisa boa a evolução da humanidade também nos trouxe. imagine se aqueles que viveram há 100, 150 anos atrás tivessem a oportunidade de ter as oportunidades que nós temos hoje em função daquilo que foi criado ao longo de todas essas décadas e de todos esses séculos. Então, eu sei que não está fácil e às vezes eu também me encontro numa situação de desesperança também, mas a gente não pode deixar o barco afundar, a gente tem que acreditar porque dias melhores virão. Eu já sei, eu disse uma vez e eu falei isso uma vez aqui, Pascal foi um filósofo também matemático e ele era muito religioso e Pascal, em função de que era um intelectual, se eu não me engano era físico também, ele dizia que não existia como você provar matematicamente a existência de Deus, porque assim, ele dizia que existia 50% de probabilidade de Deus existir e 50% de não existir, mas isso não tinha como provar, mas que o fato de você acreditar era sempre muito mais positivo do que você não acreditar, porque ele dizia assim, olha, se você acreditar, então você vai se esforçar para ter uma vida melhor, para acreditar em coisas boas, para ter boas crenças, para ter uma vida mais regrada, e se chegar lá no final, você descobrir que Deus não existe, valeu a pena, porque você teve uma vida mais regrada, uma vida acreditando em uma coisa boa, e se ele existe, tanto melhor, você apostou no que estava correto, muitas vezes você encontra textos falando, chamando isso de aposta de Pascal, então eu sempre dizia para os meus alunos na sala de aula, que quando eu conheci um pouco de Pascal, nunca estudei profundamente, estudei só um pouco na época do mestrado, mas desde que eu li um pouco sobre Pascal, depois eu comprei um livro sobre a história da vida dele e tal, eu transformei, eu fiz uma interpretação dessa aposta de Pascal, de tentar sempre apostar no melhor, de sempre apostar que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje, não quer dizer amanhã especificamente, eu estou me referindo ao futuro, pode ser semana que vem, mês que vem, daqui a dez anos, não sei, mas que pode ser melhor do que hoje, e se eu apostar sempre naquilo que é o melhor, sempre terá valido a pena, independente disso se cumprir ou não, porque se eu acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje, que a semana que vem vai ser melhor do que hoje, então eu vou estar acreditando em algo positivo, que pode até não ser, mas vai valer a pena acreditar nisso, acreditar no melhor sempre vale a pena, como Pascal disse em sua aposta, acreditar em Deus sempre vale a pena, então acreditar em coisas boas, em coisas positivas, numa vida melhor, num mundo melhor, sempre vale a pena, e obviamente não esquecendo de fazer a nossa parte. Muito obrigado, deputado doutor Hércules. Pessoal, a gente tinha cinco minutos, hein? Sobraram cinco minutos. O próximo orador seria eu, mas eu já falei muito hoje, não vou falar, vou deixar para falar amanhã. Deixa eu falar do senhor, já. Não pode. Falar no meu lugar, não pode. Então, eu, mas eu não posso deixar de registrar, amanhã vou voltar a falar sobre a água que está indo embora. E cadê a barragem do imigrante? A água está indo embora, tanta chuva, daqui uns dias, daqui uns tempos, uns meses, novamente, o povo apavorado com a seca. então, não é possível conviver com isso e não tem nenhuma explicação que as barragens imigrantes, o que que aconteceu. Bom, estamos chegando ao final, são 16 horas e 52 minutos, nós teríamos ainda até 18 horas, mas hoje aqui já estamos quase sós aqui na nossa sessão, nada mais havendo tratado, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoca a senhora deputada, os senhores deputados, para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual, que eu sou contra, presencial também, amanhã, às 9 horas da manhã, para qual desígnio expediente, o que ocorrer, hora do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão, vamos em paz e com Deus, saúde, 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 e inclusão, inclusão, inclusão. Vamos colocar 1% só do orçamento para acesso social. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta terça-feira. Três projetos foram aprovados, eu destaco, dentre eles, a iniciativa do deputado Gandini, que prevê gratuidade na passagem dos ônibus do Transcall em dias de eleições. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.